Maravilha, estou aqui no consultório do Dr. Glauci Van, aqui em Santo Amaro. Ele me chamou para poder instalar uma placa numa versa, que não tinha placa, né? Então nós instalamos uma P5 aqui, tá? E também não tinha pedal, né? Eu tentei desenrolar um pedal para poder colocar aqui, mas os preços são absurdos. Então para poder resolver o problema sem ter que gastar tanto dinheiro, nós fizemos assim. Desce. Sobe assento. Desce assento. E... Luzinha do refletor. Certo. Estou perfeito aqui funcionando. Certo, doutor? Vamos no Q. Legal. Faz com o trabalho. Valeu.